Pra não deixar passar aqui no chat, o pessoal tá fazendo duas menções ao Flamengo. A primeira é perguntando quantas tatuagens você viu com a narração de 2019. Teve um cara que escreveu ela aqui, né? Cara, isso aí é... Eu fico até emocionado de falar, porque isso é um... Isso é um troféu que a gente ganha todo dia, cara. Eu não sei responder isso porque é incalculável. O que eu já recebi, assim, de quadros, assim como esses, assim, na parede, o cara mandou escrever na parede da casa dele a narração toda do gol do Gabigol da virada. Quadros com o texto da narração. Tatuagens com o texto da narração. O museu do Flamengo, o cara entra no museu do Flamengo, tem lá o texto da narração e a minha narração. Foda. Então... Zerou a vida, pô. Isso, como diz o Silvio Santos, vale mais do que dinheiro, são quase barras de ouro. É, isso é um negócio que eu realmente não... Aí é por isso eu entendo a torcida do Flamengo que ficou cobrando, me ama, é verdade, me ama mesmo. Cara, é por isso, é porque... E tanto te ama que estão perguntando aqui por que você tá narrando menos jogos do Flamengo lá na FPN. Assim, isso é uma escolha, e até respondi isso anteriormente, né, sobre essa não identificação com os times do Brasil. Isso é uma escolha da ESPN, né. Eu realmente não sei dizer. Da mesma forma, quando eu sou escalado, eu não vou lá perguntar por que que eu fui escalado. Aham. É quando eu sou escalado, por exemplo, quando eu fui escalado pra narrar Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores, eu não bati na porta do chefe lá e perguntei assim, mas por que que eu tô narrando esse jogo aí? Claro. Da mesma forma que quando eu não sou escalado, eu acho, assim, isso é uma desconfiança, eles se preocuparam com essa identificação minha com a torcida do Flamengo. De uma maneira que pudesse te queimar com as outras torcidas, talvez. Exato. Mas eu acho que não tem mais jeito. É. Ah, não. Já era. Pra ver o chat aqui. Já era. É, cara, é algo que, assim, aconteceu, né, Cândido? Porque, cara, foram 38 anos sonhando com alguma coisa. Era o sonho, né, de uma torcida do tamanho da torcida do Flamengo, né. E no meio desse caminho, vários tombos, vários tombos, vários tombos e tal. E, de repente, chega um momento e que a voz desse momento é a minha. E não é só o último capítulo, é toda a série. É uma saga, né, do início até... E aí... Não tem como não rolar a identificação. E aí... E aí... E aí...